Liberaba, moradores da região entre os bairros de Ardim, Belo Horizonte e São José não sabem mais o que fazer. O Mato Alto está invadindo a rua, tapando bueiros, trazendo insegurança e o pior, o local está infestado de caramujos. E se isso pode causar dengue, é claro que é da nossa conta. Mato a perder de vista. Se a poda não é feita no terreno que fica na rua Aureliano Paulo Cury, o jeito é aproveitar a vegetação para alimentar os animais. Aqui o cavalo tem um verdadeiro banquete. É, mas para os moradores não está nada fácil digerir a situação. Eles têm medo. O bandido infelizmente se esconde aqui, infelizmente nós estamos assim, refugiados em nossas casas sem poder sair. Porque nossas crianças não podem mais brincar na rua com medo. Teve assalto aqui antes de ontem, aqui em cima. Os moradores reclamam, inclusive, que são esquecidos pelo serviço de limpeza urbana. A dona Pedrosa, por exemplo, tem 80 anos e precisa dar conta das folhas, varrendo aqui todos os dias. Dona Pedrosa, aí o braço não aguenta. Não aguenta, dói demais. E eu limpo também por causa do esgoto. O esgoto entopa ali, vira bagunça. Mas se a senhora não varrer? Fica sujo, né? Além do mato, há lixo, garrafas e sacos plásticos, entulho e até um colchão foi deixado na área. Por causa dos materiais que acumulam água, a população teme que o terreno se torne criadouro do mosquito transmissor da dengue. A dengue aqui, principalmente a filha do Japão teve dengue, passou mal. Está muito, muito, muito ruim isso aqui. Estamos esquecidos aqui. A gente vê o pessoal todo sinalizando ao redor do bairro, fazendo limpeza, tudo. Mas aqui no nosso centro, ninguém faz nada para a gente. Para piorar, a chuva e o calor trouxeram os caramujos africanos. Esses moluscos são perigosos, transmitem doenças graves e até hemorragia abdominal. Eles estão por toda parte, na rua e até em cima da árvore. E falando em chuva, quando ela chega, a rua fica inundada. Bom, não dá para ver, mas aqui onde eu estou, nesse local coberto por mato, existe um bueiro. Está cheio de terra e de vegetação. E aí está explicado por que a água da chuva não escoa. E os moradores reclamam. Os moradores dizem que já pediram ajuda à prefeitura, que é dona da área, mas sem sucesso. Se pelo menos o mato fosse cortado... Aí era mais fácil, você tinha mais visibilidade, até para chegar em casa. Enquanto a solução não chega, o jeito é conviver com risco de doenças. E torcer para que o caminho por aqui continue livre. Olha, os médicos fazem um alerta para crianças e mesmo adultos não pegarem os caramujos com a mão desprotegida. O melhor mesmo é chamar o Centro de Controle de Zoonoses. Segundo nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, a reclamação foi encaminhada para a SESURB, Secretaria de Serviços Urbanos, com pedido de urgência, bem como solicitada a equipe do Departamento de Zoonoses, que faça a eliminação dos caramujos. A assessoria lembra que os pedidos de limpeza aumentaram significamente em toda a cidade, devido ao período de chuva e também por causa do descarte irregular. Vamos lá.